Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Alex Moritz. Antes de começar esse vídeo, eu peço pra você que deixe seu like aí no vídeo, tá bom? Que é muito importante, e se não for pedir muito, eu peço pra você que se inscreva no canal, tá bom? Que a gente tá quase chegando aí a 80 mil inscritos, quem sabe a gente chega aí a 80 mil inscritos até o final desse mês. Nenhum órgão nem imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa. Quem falou isso foi o Bolsonaro, durante discurso de posse dos presidentes dos bancos públicos. O Bolsonaro, ele criticou a imprensa, cara, ele chamou ali de parcialidade da imprensa, e prometeu também cortar as verbas publicitárias federais. Ou seja, a mamata vai acabar, né? Tipo, a verba pública que as emissoras recebem, né? Mais especialmente ali a Globo, vai acabar, vai secar. Segundo o presidente, é um privilégio a destinação de verbas publicitárias do governo para determinados órgãos da imprensa, que não sejam parciais. Como vocês sabem, muitos órgãos da imprensa fazem o papel de desserviço, de desinformação aí do povo. Eles espalham fake news, e isso aí é desde a eleição, cara, desde a campanha eleitoral lá, que foi a de São Paulo, Globo, Veja, todos esses jornais aí fazem essa campanha de desserviço à população. Mas o que faz a diferença, cara, é você, sim, você que tá aí assistindo esse vídeo e tá me ouvindo, cara. Se você não assistir jornal nacional, se você não ler nenhuma matéria da Folha, cara, eles vão falir, eles vão perder ali o dinheirinho deles, cara. Porque, querendo ou não, quem dá o sustento a eles para que eles façam matéria todos os dias e espalhem as fake news deles, é você, cara, é você que sustenta eles. Porque antes quem dava dinheiro a eles, né, quem sustentava eles, era o governo antigo, cara, o governo lá dos vermelhos, que precisava de marketing para mostrar à população que estão fazendo alguma coisa, ou, sei lá, fingir que estão fazendo, eles precisavam desse marketing mais que tudo, porque não faziam nada. Já o governo do Bolsonaro não precisa disso de maneira nenhuma. Por isso que vai acabar, a mamata vai acabar, vai secar a teta aí da Folha de São Paulo, da Globo, vai acabar essa verbinha fácil aí que eles recebem todos os anos. E se você colocar a cabeça no lugar e pensar, cara, você vai perceber que quem dá dinheiro a eles é você. Agora é só você, né, realmente, porque o governo tá sendo fora, não vai mais sustentar esse tipo de coisa. Se você colocar a cabeça no lugar, você para de assistir jornal nacional e para de ler matérias da Folha de São Paulo. Aí você vai perceber que a diferença vai ser feita. Eu não tô dizendo pra você boicotar ninguém, não tô incentivando ninguém aqui a boicotar ninguém. Eu tô falando pra você fazer a sua escolha, pra você escolher entre o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Então é isso, a opinião dada aqui. E lembrando, é minha opinião, você não precisa concordar ou não, tá bom? Se você tem uma opinião também, comenta aí nos comentários desse vídeo. Clica aí em gostei, se inscreva no canal. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, tá bom? Porque quanto mais você compartilhar esse vídeo, mais pessoas vão ver e mais pessoas vão perceber que Folha de São Paulo e Globo são redes mentirosas e passam fake news e desinformação para você, tá bom? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais. Falou, falou, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho